Vamos ao recado do telespectador, DDD3399111443, esse é o número, você manda mensagem, aparece ali, vai interagir com a gente, cumprimentando você que está na fanpage da TV Leste no Facebook, acompanhando a gente ao vivasso, através da Rede Mundial de Computadores. Manda o link, mande o link pra sua família assistir. Ah, mas meu parente mora na Alemanha, pode mandar, meu amigo Marcos Coca-Cola acompanha lá na Alemanha. É, eu tenho amigo que acompanha na China. Alô, voltem sim. Boa tarde, Nico, que estou de férias e curtindo o BG, aí sim, hein. Ótima terça-feira pra vocês, vocês são nota mil. Manda um abraço pra minha irmã, Lena, vizinha do Elton Cunha, Eni Silva do Santa Rita. Lena é vizinha do Elton Cunha, chamada aqui de Liros dos Vales. Olha lá, apareceu até meu nome aqui, que gracinha, que bonitinho. Eu fico daquele jeito na abertura? Bonito, né? Eu achei. Hã? Por que que eu estou fazendo daquele jeito com os dentes? É, escovei os dentes, verdade. Hã? É, isso mesmo. Próxima! Boa tarde, amigo Nico, um abraço pra Nanuque, bairro Vila Nova, um forte abraço a todos do BG. Sou o Fabrício Vieira, valeu Fabrício! Viva Nanuque, Fabrício! Próxima! Boa tarde, Nico Mendes. Tudo bem com você? Eu tô joia. Tô joia, espero que sim. E sim! Sou a Marlucio de Trumiritiga, manda um abraço pra mim, meu esposo Hélio e pra todos os meus netos. Estou aqui de folga essa semana e aproveitando pra assistir o melhor jornal do estado de Minas Gerais. Falou, tá falado. Você e sua equipe aí, ó, nota mil! Feliz 2024 pra todos os BG. Rapaz, fizeram um negócio ali na... Olha lá que negócio diferente na piscina deles, Nike. Hã? Um arco de flores, aí você passa e pula ali. De show. Hã? Ah, é só pra tirar foto? É, mesmo porque tem uma escadaria aqui, né? Você pula... Já pensou, Gabigol, você pulando ali de barriga? Hã? Próxima! Você nunca alcança sucesso verdadeiro, a menos que você goste do que está fazendo. Balanjo Geral sempre nos ensinando que sonhos determinam o que você quer. A ação determina o que você conquista. Sou o Marcelo Lago, do bairro Cidade Nova, Valadares. Marcelo Lago... É pai do youtuber! O youtuber? Ele me seguiu lá, esqueci o nome. Isaac! Alô, Isaac! Tamo junto, beijo pra você. Beijo pra família toda. Esqueci o nome do outro, hein, Marcelo? A esposa eu sei que é a Heloísa. Marcelo, Heloísa, Isaac. O outro fugiu o nome. Ixi! Agora eu me lasquei, hein? Valeu, Marcelo! Tamo junto, próxima! Oi, Nico! Assista o seu programa todos os dias. Eu e meus filhos Felipe e Henry Rafael. Manda um abraço aí pra nós. Sou de Capelinha, Minas Gerais. Dina Pires. Capelinha! Viva Capelinha! Tamo junto, hein! Próxima! Oi, boa tarde, Nico! Sou o Natália. Tudo bem? Tudo jóia! Graças a Deus! Gosto muito do seu programa. Sou de Telflotone, bairro São Jacinto. Natália, um beijo pra você no São Jacinto. Vocês já estão me seguindo no Instagram, hein, Natália? Oxi! Põe meu Instagram aí, Panterinha, pra turma seguir lá. É, rapaz, tá cheio de seguidor lá agora? Só aumentando. Acho que eu vou começar a ganhar dinheiro com esse negócio, hein? 2024 promete! Pode seguir aí, arroba Nicomete Feliz. Vai aumentando o seguidor! Perseguidor não precisa, não!